Começaram hoje as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. São quase 3 mil vagas para cursos presenciais de língua inglesa voltados para alunos de graduação, mestrado e doutorado. Vamos saber mais detalhes ao vivo com Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Esses cursos começam a partir do dia 7 de abril e vão ter duração entre 16 e 64 horas. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é o Paulo Speller, do Ministério da Educação. Boa noite. Quem pode participar e concorrer a essas vagas? Boa noite, Priscila. São estudantes regulares das universidades federais, portanto, estudantes tanto de graduação como de pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado. Todos eles podem participar. E como são os cursos? Os cursos são presenciais, como você disse, de 16 até 64 horas. Portanto, tem uma variação bastante interessante, de acordo com as necessidades de cada um. E ele tem que ser estudante, ele tem que estar cursando o curso online. Nós temos o My English Online, portanto, ele tem que estar há uma semana cursando o My English Online, o que quer dizer que neste momento, hoje, dia 17, ele ainda pode se inscrever no My English Online, caso não esteja fazendo o curso online. Agora, estes cursos são voltados para os participantes do programa Ciências Sem Fronteiras? São voltados principalmente para eles, mas também podem e devem ser buscados por aqueles que têm demandas de outros programas, de intercâmbio. Portanto, ele é bastante útil para todos. São quase 3 mil vagas que nós estamos colocando, em várias, em quase todas as universidades federais. E no site do MEC, nós temos todas as informações. Muito obrigada pelas informações. As inscrições devem ser realizadas pela internet, na página do Ministério da Educação. Aldeley.